Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que credor individual de herdeiro não tem legitimidade para pedir habilitação em inventário. O colegiado negou pedido de habilitação de crédito no qual o credor alegou que uma das herdeiras por meio de instrumento particular cedeu a ele 20% do total de seu quinhão hereditário. O pedido foi apresentado com base no Código de Processo Civil de 1973. Em primeiro grau, o juiz extinguiu o pedido de habilitação por ilegitimidade ativa, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça Estadual. Para o TJ, o pleito tinha por objeto dívida contraída pela herdeira e não pelo espólio, condição que não preenchia as disposições do Código de Processo Civil de 1973. Por meio de recurso especial, o credor alegou que, a partir do instrumento particular de sessão de crédito, ele foi subrogado no direito da herdeira sedente, equiparando-se à condição de herdeiro do falecido. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, o Código de Processo Civil, ao prever procedimento próprio para os credores do espólio, buscou exclusivamente a quitação das dívidas do falecido, não dos herdeiros. Desse modo, a terceira turma entendeu que o credor individual de herdeiro inadimplente não possui legitimidade para solicitar a habilitação de seu crédito em inventário, tendo em vista que o CPC autoriza apenas que os credores exclusivos do espólio e não de herdeiros específicos busquem a habilitação do crédito. Legenda por Sônia Ruberti